A minha vida era cheia de fracassos Não havia mais espaços Caminhava sempre em vão A minha vida era cheia de mim mesmo Não cumpri os meus desejos Neste mundo de luz Até que um dia eu cedi a luz divina Do caminho que ilumina Os meus pés por onde for Minha vitória recebi com alegria Vivendo a cada dia Dos braços do Senhor Estou seguro Vivendo as alegrias Com Jesus a cada dia Devotando meu amor Sou teu servo Espero honrar tua vitória Emplendido a tua glória Nos braços do Senhor Até que um dia eu cedi a luz divina No caminho que ilumina Os meus pés por onde for Minha vitória recebi com alegria Vivendo a cada dia Vivendo a cada dia Nos braços do Senhor Vivendo a cada dia Nos braços do Senhor